Olá turma, sejam bem-vindos à nossa aula semanal de Sociologia. Meu nome é Camila, sou professora de Sociologia e a partir de agora estaremos juntos nessa disciplina, na construção do conhecimento sociológico. Espero que vocês gostem, espero que tenhamos muito sucesso. A partir de hoje eu vou dar sequência ao trabalho que vinha sendo realizado pelo outro professor, certo? E dando sequência a esse trabalho, o nosso primeiro momento será a correção da atividade que havia sido proposta por ele. A atividade que vocês fizeram na semana passada. Vocês fizeram via Google Forms, né, acessando o link lá do formulário. Eu coloquei ela no slide para ficar mais fácil a visualização, certo? É a correção da atividade 1 do segundo trimestre. Como eu já falei, o meu nome é Camila. Podem me chamar de professora ou somente Camila, não tem problema algum. Na primeira questão, foi uma questão proposta pela UNB, que foi o vestibular de 2007, organizado pela SESP. A questão diz o seguinte, a respeito do conceito de ideologia, é correto afirmar que? E tem A. A ideologia representa a sociedade tal como ela é, com seus valores e com a sua cosmovisão do real. Esse item está errado, por quê? Porque a ideologia não representa a sociedade tal como ela é. É uma visão sobre a sociedade tal como ela é, mas não é a representação dessa sociedade. Como o próprio nome está dizendo, ideologia são as ideias, são os valores, são as crenças que nos fazem compreender a sociedade. Então, o item A é o item incorreto. O item B. Ideologia é o conjunto da sociedade que atuam de modo dominante na sociedade. Item verdadeiro. A ideologia é o conjunto das ideias, sim. Dos grupos que atuam, né? Dos grupos pensantes. E quem são os grupos pensantes? Os mais diversos grupos. A ideologia, ela pode ter um viés político, ela pode ter um viés religioso. A ideologia é um conjunto de ideias. Então, o item correto é o item B. Eu, Camila, farei uma alteração nesse item, tá? Um complemento. Por quê? Porque não é só a ideologia de grupos dominantes. Mas também, os outros grupos, mesmo que não dominantes, têm as suas ideologias. É o que o Gramsci vai chamar de ideologia contra-hegemônica. Que nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela na próxima questão. Mas, o item correto é o item B. Entre as alternativas que estão aqui, o item B é o item mais correto. E tem C. Ideologia, teorias. Falso. Ideologia não é doutrina, tá? As doutrinas têm uma ideologia, mas ideologia não é doutrina. Então, item C, incorreto. Errado. Item D de dado. O marxismo e o capitalismo são ideologias, mas não o neocapitalismo. Também é errado. Item incorreto. O marxismo e o capitalismo são ideologias, sim, mas o neocapitalismo também. Então, o item tá errado porque diz que o neocapitalismo não é uma ideologia. E por trás de todos esses movimentos, de todas essas correntes, existe sim uma ideologia. Então, o gabarito dessa questão, item B de bola. Próxima questão. A próxima questão é uma questão subjetiva, né? Uma questão que vocês iriam escrever um pouquinho, um parágrafo sobre. Então, não tem uma única resposta correta. Vocês poderiam usar várias maneiras pra se expressar. Eu fiz aqui um gabarito, né? Algumas ideias que deveriam estar na questão. Seriam interessantes que estivessem. Mas se você tiver feito algo parecido com isso, também pode deixar, certo? E se você fez e ainda tem dúvidas se sua resposta tá errada, tá certa, você pode entrar em contato comigo. De acordo com o que foi exposto em aula e partindo de suas leituras, defina o que é ideologia e como esta pode ser percebida na sociedade. Vamos lá. De uma maneira geral, ideologias são convicções filosóficas, religiosas ou políticas que dão embasamento em nossos pensamentos e atitudes. É aquilo que eu estava falando pra vocês na questão anterior. A ideologia são esses conjuntos de ideias que nos ajudam a tomar decisões, que embasam a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Então, as nossas ações são pautadas em ideologias. E as ideologias são as mais diversas. Por exemplo, se você faz parte de uma determinada religião, se você frequenta determinada igreja, você tem ações que são ligadas àquela religião, porque você partilha da ideologia daquela religião. Você partilha da... ...segue aqueles princípios. Se você faz parte de um grupo, no partido político, no Grêmio Estudantil, por exemplo, você vai partilhar determinadas ideias relacionadas à política. Então, vai existir uma ideologia política por trás das suas ações. Hoje está muito em pauta saber se você é de esquerda ou de direita. Isso são concepções, isso faz parte de uma ideologia. Então, as ideologias são as mais diversas. Isso são essas ideologias que embasam os nossos pensamentos e as nossas atitudes. ...nas suas leituras. E para isso, eu trouxe dois autores que vocês já viram na aula expositiva, na aula teórica. Marx e Gramsci. Para Marx, a ideologia é o conjunto de representações falsas e invertidas da realidade social, que garantem a conformidade da classe trabalhadora aos valores estabelecidos pela classe dominante. E eu coloquei em destaque. A ideologia como uma falsa consciência. Como assim, professora? Marx organiza o seu pensamento em torno da ideia de classe social e de luta de classes. Então, o pensamento vai ser organizado basicamente em torno de quê? A burguesia e o proletariado. A burguesia é a classe dominante e o proletariado é a classe trabalhadora. Dominada, portanto. E a burguesia, ela cria essa ideologia e joga essa ideologia para a classe trabalhadora para conformar, para fazer com que o trabalhador acredite que ele é realmente inferior, que é o burguês, que é o dono da empresa e, portanto, é justo que o burguês tenha mais lucro, por exemplo. E o objetivo do Marx, com a sua obra, com os seus pensamentos, é o quê? É que o trabalhador construa uma consciência de classe e lute contra essa ideologia dominante. Mas, para isso, será necessário romper com essa falsa consciência, criando, assim, uma consciência de classe. E agora vocês podem estar assim, professora? Que um monte de coisa fez que você falou, né? Não se preocupe, que depois nós vamos revisar um pouco sobre o pensamento do Marx e aí todas essas categorias eu vou colocar. Mas, para agora, é importante que vocês saibam o quê? Que o Marx, ele tem essa ideia de que a ideologia é uma falsa consciência. É uma ideia que é construída pela burguesia, que é a classe dominante, para oprimir os trabalhadores, que são a classe trabalhadora. E essa ideia, nos nossos dias atuais, é traduzida, por exemplo, com a ideia, né, de vestir a camisa da empresa, trabalhar, bater a meta para o seu bem. Quando, na verdade, quem ganha mais é o dono da empresa. Quanto mais os trabalhadores estiverem ali se matando para cumprir a meta, aumentando cada vez mais o lucro do dono, do burguês, né? No caso, usando essa categoria do Marx. E outra concepção é a ideologia como visão de mundo, que é a concepção do Gramsci. Ideologias são concepções de mundo, formas culturais compartilhadas por grupos, que atribuem sentido à sua experiência de vida. O Gramsci, ele já deixa um pouco de lado essa visão do Marx, e vai pensar como. A ideologia como a nossa maneira de ver o mundo. Cada um de nós tem a maneira, tem uma forma de compreender o mundo. Então, cada um de nós, independente da classe, temos uma ideologia. E aí, o Gramsci, ele vai inaugurar a ideia de ideologia hegemônica e ideologia contra hegemônica. O que seria a ideologia hegemônica? A ideologia dominante. A ideologia da classe dominante. Que na nossa sociedade capitalista, é a classe que tem dinheiro. E a ideologia contra hegemônica, é a ideologia que vai questionar, digamos assim, essa ideologia hegemônica. Deixa eu dar um exemplo da nossa realidade, né? Existe uma ideia do que é a família, por exemplo, né? Pai, mãe, filho. Isso é uma ideologia hegemônica. É uma ideologia dominante. E aí não existem ideologias contra hegemônicas, que vão questionar isso. Por exemplo, a ideia de uniões homoafetivas, outras formas de constituição da família. Então, aí é uma ideologia contra hegemônica, tá? A ideia não é saber o que é certo, o que é errado, mas compreender essa concepção de ideologia hegemônica. Como sendo a dominante, a que é tida como estabelecida, e a contra hegemônica como aquela que questiona. Certo? Bom, gente, eu espero que tenha ficado claro, né? Vocês estão assistindo a aula de maneira assíncrona, né? Vocês estão assistindo a aula gravada, mas se tiverem qualquer dúvida, podem me procurar, podem me perguntar, certo? Eu vou disponibilizar o meu e-mail, e eu vou ver como é que é essa questão do e-mail, do contato do WhatsApp. Mas, eu vou estar disponível de vocês. E na nossa próxima aula, né? Nós teremos conteúdo novo, né? Nós iremos seguir, ainda falando sobre cultura, né? Falaremos um pouquinho sobre a questão da internet. Enfim, vamos falar ainda um pouquinho sobre cultura. Faremos umas revisões de alguns tópicos que vocês já viram, mas daremos início às aulas expositivas propriamente ditas. Espero, né, que tenha conseguido ali esclarecer as dúvidas sobre as questões. E é isso. Nos vemos no nosso próximo encontro. Obrigada pela atenção e até a próxima. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma